Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, vamos observar os resultados da AgroGalaxy participações referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, vamos ver aí os números da empresa, começando pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes, vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 29,2% de 3.405.000 para 2.412.000, uma queda de 993.135, lucro bruto caiu 57%, lucro operacional caiu 70%, resultado antes dos tributos, passou aqui de um lucro de 170.000 para um prejuízo de menos 284.595, e o lucro do período passou de 211.640 para 89.549, uma queda de 57% ou menos 122.000. A margem bruta passou de 16,01% para 9,73%, uma queda de 6,28 pontos percentuais, margem baixinha aqui, atenção a margem bruta aí, olho nos custos, margem operacional reduziu 4,87pp e a margem líquida caiu 2,5 pontos percentuais de 6,21% para 3,71%. Então aqui temos aí muitas variações negativas, vamos ver aqui o 3T23 para o 4T23, a receita subiu 1,8%, passou de 2,369.000 para 2,412.000, um ganho de 43.697, lucro bruto caiu 33,3%, lucro operacional reduziu 43,8%, resultado antes dos tributos, passou aqui de 31.962 para um prejuízo de menos 284.595, e o lucro do período aqui, prejuízo 3T23 de menos 31.255, passou para um lucro de 89.549, variação de 120.804. Margem bruta recuou 5,12 pontos percentuais de 14,85% para 9,73%, margem operacional caiu 2,8pp e a margem líquida passou de menos 1,32% para 3,71%, uma variação de 5,03 pontos percentuais. Aqui de positivo 3T23 para o 4T23, temos aqui o ganho de receita e temos um lucro aqui também, ok? Porém, antes dos tributos, está com prejuízo, hein? Vamos ver aqui o que aconteceu do 3T23 para o 4T23. A receita subiu de 2.369.000 para 2.412.000, e os custos aumentaram de menos 2.000.000 para menos 2.177.000, com isso o lucro bruto teve uma queda aqui, 351.856 para 234.753, as despesas vendas gerais administrativas recuaram de menos 203.927 para menos 157.527, e houve uma variação aqui positiva de outras receitas operacionais, 52.000 para 6.003. Com isso, o lucro operacional ainda assim está menor, hein? De 147.981 para 83.229. E o resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras aumentaram bastante, hein? De menos 116.000 para menos 367.824. Com isso, o resultado antes dos tributos passou aqui de 31.962 para um prejuízo de menos 284.595. Adicionando imposto de renda e contribuição social, que foi o que salvou aqui, o lucro, hein? Atribuído aos sócios aqui, 4T23. Tivemos créditos aqui, ó, 4T23, 235.632 aqui, impostos contra um débito aqui, 3T23, menos 62.903, ok? Então, fechamos aqui, 3T23, atribuído aos sócios de menos 31.255 para 89.549. Então, importante ver estes detalhes aí, hein? Vamos ver então aqui. Os 12 meses, janeiro a dezembro de 2022 para 2023, a receita caiu 18,9% de R$ 11.592.000 para R$ 9.399.000. Uma queda de R$ 2.193.000. Lucro bruto caiu 33,3%. Lucro operacional reduziu 61,1%. E o lucro aqui, 2022, de R$ 27.957, virou um prejuízo de menos R$ 374.135.000, 2023. Variação de menos R$ 402.000. Margem bruta caiu 2,22 pontos percentuais, de 12,52% para 10,3%. Margem operacional caiu 2,37pp e a margem líquida passou de 0,24% para menos 3,98%. Variação de menos 4,22 pontos percentuais. Então, aqui, muitos desafios ainda, hein? Vamos ver aqui então alguns indicadores. Prejuízo por ação. Últimos 12 meses, menos R$ 2,19. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 1,85. Perenegativo. Últimos 12 meses, menos 0,84 em função dos prejuízos. PSR está bem baixinho aqui, hein? Um PSR bom, excelente, na verdade, porque a empresa possui grande capacidade, hein? Eu comentei isso no vídeo anterior. Uma receita extraordinária, muito boa receita, apesar da queda, que deve ser monitorada, né? Toda variação negativa deve ser monitorada. Porém, o lucro não está chegando, né? Mas o PSR está bom aqui. PVP 0,28. A ação está bem descontada, hein? Está com desconto de 71,6%. Estamos pagando R$ 1,85 por uma ação que vale R$ 6,52, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, aqui, o PVP 0,28. Bem baixinho aqui, hein? Oportunidade, porém, sempre observar todo o contexto, né? Estamos com pele negativa aqui. O PSR está bom, porém, a empresa está com muitos desafios. Se sempre que eu vejo um desconto assim na bolsa, eu olho aí os outros pontos também. Por que está com desconto, né? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Então, isso aí é muito pessoal de cada um, né? Apetite por risco aí é muito individual. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 33,6% em função dos prejuízos aqui, últimos 12 meses. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de 1B024 para 1B113. Capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo valor de mercado, 316.000, com dividendos de 2,3% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 367.824. E possui um prejuízo acumulado de menos 154.727. A alavancagem está bem elevada, hein? 3,9 aqui, ó. Pelo EBITDA ajustado nos últimos 12 meses. Considerando dívida líquida de 1B345.000 com EBITDA ajustado de 342.206. Está bem elevada a alavancagem aqui. Então, mais despesas financeiras, né? Pelo patrimônio líquido está em 120,9%, sendo dívida líquida de 1B345.000 com patrimônio líquido de 1B113.000. Vamos ver aqui a DRE resumida, então, para ver mais detalhes aí. De 2022 para 2023, a receita caiu 18,9% de 11.592.000 para 9.399.000, uma queda de menos 2.193.000. Os custos reduziram 16,9% de menos 10.141.000 para menos 8.430.000, uma redução de 1.710.000. Com isso, o lucro bruto caiu 33,3% de 1.451.000 para 968.105, uma redução de 483.374, a menos aí. Despesas, vendas gerais, administrativas caíram 15,7% de menos 897.555 para menos 757.000, uma redução de 140.479. Outras despesas ou receitas operacionais, no caso aqui, despesas, passaram de menos 26.000 para menos 5.673, uma redução de 78,2% ou 20.394 em redução de despesas. O lucro operacional passou de 527.857 para 205.356, uma redução de 61,1% ou menos 322.501. E o resultado financeiro, olha aqui, alavancagem, olha nisso aqui, olha. Despesas financeiras de menos 571.409 para menos 693.844, um aumento de 21,4% ou menos 122.435, olha, de aumento de despesas financeiras, olha na alavancagem. Resultado antes dos tributos, passou de menos 43.552 para menos 488.488, um aumento de menos 444.936. Adicionando imposto de renda e contribuição social, créditos aqui, variação de 48.697, fechou 2022 com lucro de 28.947 para um prejuízo de menos 367.291. variação de menos 396.239. E atribuído aos sócios de 27.957, lucro aqui em 2022 para um prejuízo de menos 374.135.2023, variação de menos 402.000. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$3,43, com base na cotação R$1,85, uma queda de R$1,58 ou menos 46.1%. Um ano antes elas valiam R$8,40, com base na cotação R$1,85, uma queda de R$6,55 ou menos 78%. Elas começaram em 2023 valendo R$9,82, fecharam o ano valendo R$3,63. Uma queda de R$6,19 ou menos 63%. Então aqui elas acumulam queda de 78% no valor das ações, ok? Observando aqui, a receita caiu 18,9%, lucro bruto menos 33,3%, lucro operacional menos 61,1%. Resultado aqui, antes dos tributos, aumentou aqui bastante o prejuízo, hein? 1.000% aqui, de menos 43.552 para menos 488.488. E o lucro aqui virou um prejuízo, hein? Vamos lá para o gráfico então, lá para o comecinho 2023 aqui, ó. Dia 2 de janeiro, R$9,82. E foi só deslizando aí ao longo do ano, né? Então o mercado está um pouco empolgado aqui com o lucro, porém, eu acho muito importante observar todos os detalhes que nós observamos aí, né? E de onde é que veio o lucro? Eu estou super na torcida para a empresa aí conseguir recuperar lá a estreia aqui na bolsa e crescer, né? Porque tem um negócio aí excelente nas mãos, hein? Estou super na torcida, porém, temos todos que observar os números como nós estamos fazendo aqui, né? Então estamos vendo aí muitos pontos críticos ainda. Vamos ver então aqui a passagem dos números do 4T22 para 1T23. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 34,2% para 1B832. E o prejuízo aumentou 791% para menos 388.824. 2T23 para o 3T23, a receita subiu 29,3% para 2B369.000 e o prejuízo reduziu bastante aqui, ó, para menos 31.255. E aqui do 3T23 para o 4T23, tivemos um leve ganho de receita, já observamos, e tivemos um lucro. Vamos ver então aqui os semestres, muito importante observar por semestres também. Do 1T23 para 2T23, a receita subiu 3,6%, muito bom, de 4B617.000 para 4B781.000. E o prejuízo aqui de menos 432.429, virou um lucro de 58.294, margem 1,2%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita caiu de 6.480.000 para 4.781.000. E o lucro passou de 235.998 para 58.294. Do 1S2022 para 1S2023, a receita caiu de 5.112.000 para 4.617.000. E o prejuízo de menos 208.000 para menos 432.429. Vamos ver aqui então os anos 2021, 2022, 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 76% de 6.580.000 para 11.592.000, muito bom. E o lucro passou de 118.338 para 27.957, a margem foi diluindo aqui ó, 2023, 1%, 1,8%, 0,2%. E agora aqui, já observamos 2022 para 2023, margem negativa aí em função dos prejuízos, ok? Então, eu torço bastante para que a empresa consiga aí aumentar a receita, né? Está precisando aí ganhar receita, a questão dos custos aí e as despesas também e a alavancagem que está pegando bastante, né? Torço para que a empresa consiga aí reverter esse cenário todo porque ela possui um negócio muito bom nas mãos. Porém, precisamos aí ver alguns números, né? Melhores indicadores. Porém, eu espero que isso aqui já seja um pouco de progresso, né? Mas tem muito trabalho pela frente aí. Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à AgroGalaxy. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a empresa. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.